Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Tudo bem que buscai, o primeiro passo para a conquista é o pensamento. Senhor, a vibração da qual tu emana através do vosso desejo, do vosso pensar, faz com que o corpo reaja em conformidade com esta energia emandada, fazendo com que assim haja o início da transformação, da mudança da qual tu estás a buscar. Fazendo com que haja uma harmonia entre todo o corpo, entre todo o sistema nervoso, entre todo o corpo energético, fazendo com que assim haja uma reação em cadeia, fazendo com que o estímulo trazido pela mente faça sua função agir em todos os órgãos, fazendo com que a energia propague-se, fazendo com que o corpo assim receba esta emanação e comece a mudança da qual tu almeja alcançar. Mas tudo tem este início, mas a sequência, a disciplina é que fará com que a força mental faça com que a matéria reaja de uma única uniformidade, fazendo com que o todo seja alcançado através dessa disciplina e determinação. Para isso é trazido as orientações para que vós crie as condições necessárias para dar continuidade a uma ação que aqui foi dada início. Para que no vosso cotidiano, vós não permita que outros pensamentos, se não a esse da recuperação, do fortalecimento, da cura da qual tu busca prevaleça nesses momentos. Para que tu, dia a dia, gradativamente, vá fazendo com que o corpo expurgue todo o mal e se recarregue de todo o bem da qual buscai. Sabedor de que a disciplina, a paciência, a determinação fará com que haja o resultado da qual tu busca. Tudo em conformidade, cuidando do mental, do espiritual e da matéria. Sabedor de que é o conjunto que fará com que tu alcance a este bem. É de fundamental importância uma reciclagem nos pensamentos para que tu mude a forma da qual se alimenta, da forma da qual tu vive, para que haja as mudanças necessárias e o corpo assim agir nessa conformidade. Fazer com que tu observe mais de como está a se alimentar, colocar na vossa alimentação, como já várias vezes orientados, um prato colorido é sinal de que tu reabastecerá o vosso corpo com tudo a qual ele precisa. As cores fazem com que o organismo saiba das proteínas, vitaminas que ali virão e faz com que o corpo se renove, se fortaleça, para que tu não deixe de forma alguma o comodismo, a impaciência, fazer com que tu volte a se alimentar de formas errôneas para não permitir assim o corpo reagir. É a sua disciplina fazer com que coloque sempre ali ao vosso prato as verduras, os legumes, as frutas, para que o corpo crie toda a condição de fortalecimento. Na natureza tu encontra tudo o quanto precisa para fazer com que o corpo se restabeleça, a natureza da qual Deus deixou, mostrando ali que tudo o que tu precisa está pronto a fazer com que vós se renove. Bastando ter disciplina, essa é a chave do sucesso, disciplina, para que tu não deixe novamente a impaciência tomar conta da vossa vida. Se tu deixa novamente a impaciência dirigir os vossos pensamentos, tu deixará de dar passos importantes, achando que fazendo com pressa, fazendo, acelerando um processo que deve ser gradativo, tu irá conseguir o bem mais rápido. Não é dessa maneira, não adianta colocar o alimento e mastigar rápido demais. Não é desta forma que vós oferecerá ao corpo aquilo da qual ele necessita. É um sincronismo, é a ação de um todo, pensamento, ambiência, com as suas ações, que fará com que o corpo reaja em conformidade para absorver a energia, a vibração, as proteínas, de tudo quanto tu precisa para condicionar o vosso corpo à reabilitação da qual necessita. Tu não é só o corpo, tu não é só o espírito nesse momento. Então, é necessário ter esse cuidado, ter esta visão, ter este pensamento, para que tu restabeleça a ordem da vida da qual tu queres. Por isso, as orientações de um todo, não só do físico. Por isso, aqui tu sempre vai ouvir, para que tu busque a alegria no sorrir, no cantar, no bailar, no ter o contato com a natureza. Isso, para fazer com que tu renove as vossas energias constantemente, para que tu cuide da vossa fé, vir à casa espiritual, fazer as suas preces, fazer a caridade, para que tu envolva-se na energia crística, que fará com que tu faça o Cristo, o Deus que há em vós, ir se exteriorizando, fazendo com que assim, tu seja forte e não mais impaciente, não mais intolerante, não mais permitir que esta pressa influencie no bem da qual tu busca. Vós, sois vós, que fará com que esse bem da qual tu queres, materialize-se. Tu queres? Qual a vossa vontade verdadeira? Do quanto se empenhará para que isso aconteça? Sabedor que é a vossa vontade, é o vosso empenho, que fará as transformações. Persevere, os primeiros passos parecem ser difíceis, parece haver muitas barreiras, parece que a dor não cessa, parece que a angústia não sai, mas a perseverança fará com que tu elimine toda essa canseira, todo esse mal, toda essa perturbação, fará com que tu se livre de uma vez por todas. livrando-se, tirando até a última gota desse mal, para que tu possa verdadeiramente voltar a caminhar sobre a força e a regência do Cristo que há em vós. Tu podes, através da vossa ação, alcançar esse bem. Vós, sois deuses, há uma força sublime que o guiará. Essa força depende do vosso desejo. Sois vós que conduzirá a transformação da vossa vida. Nós podemos auxiliar, ajudar, orientar, acompanhar, mas é tu, é a tua ação, é a vossa vontade que fará com que esse bem se materialize conforme a vossa força. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Música Música Obrigado.